E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Minecraft Dungeons. É um RPG para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente vai fazer um personagenzinho. Mais ou menos parecido com a gente. Ou não. Vai ser esse cara aqui. Esse cara mesmo. Não tem nada a ver com a gente. Vai isso aí mesmo. O nosso nick meio esquisito. Vamos jogar, né? É só isso. Vamos iniciar. Vamos ver do que se trata. Basta calamar. Contou uma historinha aí dos Illagers. A gente tem que derrotá-los. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illager e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável. Subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Muito bem. Primeira missão dada. Ajudar os aldeões. Vamos ver como isso aqui funciona. Legal, hein? Legal. Encontre o objetivo. Ok. Ele sobe o bagulhinho. Eu nunca fui um cara que não cheguei a jogar Minecraft assim. Nem superficialmente. Mas a gente vai brincar com o Dungeon aí. Porque eu achei interessante. Mataram o zumbi. Foi simples. Legal, ó. Fica delineado ali, ó. Vamos lá. Por enquanto... Tudo legal. Mas a gente nem sequer usou nenhum tipo de habilidade. Fizemos um combo. Vamos lá. Vamos seguindo aí o caminho. Pegamos flechas. Use o seu arco. Esforço. Tinha um cara em cima da... Negócio ali. Porque o ideal é seguir a seta, né? A princípio. Vamos fazer uma área introdutória. Ó. Tem uma certa distância. Para funcionar. O loot vem. Tô bem. Por enquanto... Bem legal. Bem legal. Tô louco. Respeito. A gente tomou um daninho. Proteja o portão interno. Não! Tá tudo em português. Isso aqui... É legal. Também. Excelente. Vamos comer um pão. Ele já regenerou. Deve ter uma descida. Opa. Marapuca. Vixe. 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 Subiu de nível. Pão de encantamento obtido. Para equipamento. Você pode escolher entre os encantamentos aleatórios para cada item. Provejante. Fundido. Aspectful. Fundido? Um espaço vazio. Fogo raio. Raio, né? Vamos botar um raio. Melhorar. O que mais? Eu posso fazer o que ter isso aqui. Infinidade. Concede a chance de repor a flecha imediatamente após atirar. 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 Carcura dentro do aliado. Veneno? Veneno, veneno. Muito caro, já acabou meus pontos. Oh, que legal, pegamos um rojão. O que que eu faço com isso aqui? Arrasta. E aí ativa com um. Muito alto. Nossa, que personagem. Oh, deu certo. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Atirei por atirar. Deve ter guardado uma situação mais propícia, mas tá bom. Vamos passeando aí. Com certeza tudo isso aqui vai ser explorado mais tarde, se não agora. Um monte de acampamento fora da cidade. Olha, o rojão que a gente soltou, ele volta. Vamos direto para a missão. Direto para a missão. É difícil me concentrar. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Poxa, eu já falhei. Nem comecei e já falhei. Amigos derrotados, 27, dando sofrido. Projetos acertados. Bauzinho com itens. Para de pescar. Olha só o nosso mundo. Com certeza que depois... Razoavelmente... É um tamanho razoável, mas com certeza conforme vai se passar os anos aí deste jogo, vai ficar imenso. O que eu faço aqui? Eu vou direto para a missão, porque é isso que ele está apontando. Veja a próxima. Padrão 1, padrão 2, padrão 3. Nosso poder não está tão fraquinho. Vamos no 1, né? Bosque dos Creepers. Agora o bagulho já está mais nervoso, né? A quantidade de bichos. Bem que esses caras aqui são os que são para ser resgatados. Bem... Tem uma historinha aí que eu tenho certeza que é muito legal. Mas eu prefiro... O que acontece se eu soltar o rojão? Ah, eu soltei pelo lado errado. O que é isso na minha cabeça? Dinamite na minha cabeça. Por que tem uma dinamite na minha cabeça? Tem um mapinha? Legal. E o erro? Será que eu tomo ele e recarrega? Carrega. Ah, agora que eu entendi. Ó. Estamos indo bem? Talvez. Estou pegando as bolinhas. Na verdade são cristais. Um vasinho cheio de moedinhas. Agora sim um certo desafio, viu? Tenho certeza que tem muito a ser explorado. Vamos com 103 flechas. 103 flechas. O que está acontecendo? Ae, finalmente a gente acertou. Passamos um pouquinho de munição, mas não tem problema. Soltamos o primeiro aldeão. Ele é muito grato e desaparece. Legal. Esses bichos... Não deve dropar, né? Uns itens, vai correr. Olha, divertido. Ação de dano crítico. Assim que você encosta e já bebe, né? A gente vai dar uma exploradinha um pouquinho melhor. Talvez eu não sei o tamanho dessa área. Mas pode ser... A gente... Não vai fazer outro depois, né? Não sei quanto tempo estamos jogando. Eu sei que quando a gente se diverte, o tempo passa rápido. Olha só. Um monte de vinheiros. E um machado. Da 13 a 20. Já era aqui, já era. Já vamos equipar o machadão. Tá dando mais dano. Dá para ver a silhueta dos inimigos. Tendo a parelha. Isso muito me agrada. Sensacional, machado. Valeu. Valeu uma pequena demais. O que é isso aqui? A gente abriu uma espécie de... Exatamente. Abrimos uma dungeon. Cripto repilante. Olha. Estamos invisíveis. Ah, não. Estamos não. Ai, quanta coisa. O que acontece? O que acontece se eu jogar a bomba ali no meio? Pronto. Será que tem um tempo? Pô. A música parece até... Dá a sensação de que tem tempo para explorar. Vimos de nível. Mais um encantamento disponível. Com certeza os primeiros personagens que a gente vai fazer. Porque os encantamentos não serão os ideais. Né? Mas... Faz outro personagem depois, né? Isso faz parte do... Desse tipo de jogo. Aqui já é a saída. Eu acho que a gente tinha que ter passado por dentro mesmo dessa cripta. Vamos dar uma olhada para lá. A ver se tem mais alguma coisa, né? Antes de ir embora. No. Tem cooldown no nosso... Nosso rolamento. O machado está dando em área... O machado está dando em área. Mas o machado comum... Será que juntando vários... Não sei o que. Fazer um mais forte? Sim ou com certeza? Mas o machado comum. Será que juntando vários consegue... Tenho quase certeza que se a gente pular ali, dá ruim. Bora. Está sobre efeitos de regeneração. Vamos seguir aqui. As setinhas, olha só, tem um Creep ali, explodir. Eu esperava uma explosão, confesso que eu esperava. A seta está diferente? Só reparei nela agora. O que é isso que eu esperava, era isso que eu estava esperando. Ele tem muitas flechas. Quase que ela... Não, coitada. Acabou. Fazendo mais vítimas do que eu esperava. Quase, hein? Bom, é para vir para cá, mas a gente tem certeza que para lá teria mais coisas, né? Uma paradinha. Vamos ver se os itens são sempre iguais. Então vamos colocar ponto nessas armas que a gente acabou de pegar. Não necessariamente você precisa temer esses bichos. Vamos com o Haste. A gente passou por aqui? Com certeza. A gente passou por aqui? Um bicho mais pesado, hein? Nossa, a ovelha entrou no meio. A vaquinha entrou no meio da frente. O churro de ação. Vamos continuar o nosso caminho. Está com cara de vai ser aquelas áreas que vão ser fechadas. Vamos lá. Passamos um negócio a mais. Não tem problema. O que é isso aqui? Armadura do caçador. Vamos ver aqui, pois. Como? Assim? Simples assim? Ou eu joguei fora? Não. A gente tem um slot para armadura. Está mais robusto. Se a gente parar de gastar flechas. Está aí. Não tem um pancada nada nessa. Opo. 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 Só falta um Achei que era inimigo, era só uma vegetação com comportamento Pulou cara, calma aí com esse machado Voltar mais um aldeão Ah, coitado A gente está cometendo uma série de erros Tem pra cá gente aqui ainda? Não tem mais nenhuma novidade Vamos continuar gente Já está em um outro momento de encontrar a saída Pegar o rojão ele não dá Tocando na gente mesmo Eu ouvi um barulho que não parecia muito bom Vamos dar uma olhada pra cá Forma sombria Forma sombria Segunda vez que a gente pega a forma sombria Que coisa escondida? É coisa escondida? Mas não tem problema Nunca tem problema Com certeza vocês já viram aí onde eu deveria ir, mas eu não consigo ver Capaz de ir Então vamos lá Vamos lá Que coisa escondida Baulzinho Temos aqui no baul Forma sombria Os bichos não veem a gente Na forma sombria Veneração Uuu, bomba Gostei que ela... Olha só quanta coisa tem pra lá! Tem um baú sobrando lá no fundo. A gente não pegou. Paciência, né? Subimos de nível novamente. Vamos explorando aí. Vamos direto pra saída. Dá pra ter uma noção que há muito a ser visto, né? Há muito a ser explorado. No entanto, a gente tem que encerrar. O vídeo fica muito extenso. Hum, tomamos dano, hein? Não é bom, velho? Coisa tacada não tá boa, não, né? Nossa! Vamos pegar um pãozinho. Vitória! Esses aldeões estão livres das garras dos Illadis, graças a você. Soltamos aldeões. Acho que dá pra soltar até mais, né? A gente foi bem pegar aqui o baúzinho. Nossa! Saboroso! Muito bom, hein? Muito legalzinho! Tem um ferreira aqui agora. Negociar. Arco longo! Legal, hein? É invidicar suprimentos. Quase recuperamos tudo. Olha, eu gostei bastante. Eu voltaria a jogar tranquilamente. Vocês gostaram aí da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá aí nos nossos vídeos. A gente joga Link, Metroidvania, recomendações e o que nos dá na telha. Como, por exemplo, Minecraft Dungeon. Deu vontade de jogar. Estava disponível na parte do Xbox. Ele tá jogando pra PC. Deixa um comentário aí pra gente. Vocês querem que a gente continue com essa brincadeira? Eu não acho ruim, não. Deixa um comentário qualquer, a gente responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Tiva amizade!